E aí galera, beleza? Está começando agora o rolê Tipicamente Santista 2, né? É o nosso primeiro vídeo aqui em Santos, recebemos muitas mensagens, né? De pessoas procurando a gente, querendo saber como é morar em Santos, cara. Ou a gente quer trabalhar perto e morar aqui, então a gente achou justo fazer um segundo vídeo aqui, né? Até porque no primeiro vídeo, que vai aparecer aqui no card pra vocês, a gente não se aprofundou tanto em algumas questões. Agora a gente vai tentar detalhar o que a gente acha que ficou faltando. Aqui em Santos tá começando uma flexibilização da quarentena, né? A gente já falou até no nosso último vídeo. Então estamos começando a sair de casa agora, né? Com todos os cuidados, com máscara a 2 metros de distância. Todo mundo que tá aqui tá com máscara. Mas vocês já podem ver uma movimentação na praia de Santos. No primeiro vídeo a gente deu uma volta de bicicleta, que acontece muito aqui em Santos. A gente mostrou um pouquinho do centro, um pouquinho da ponta da praia, do emissário. Hoje a gente vai mostrar a aula da praia todinha de Santos. Começamos aqui na ponta da praia justamente porque é um lugar que a galera se impressiona quando vem pra cá a primeira vez. Geralmente os turistas que visitam Santos pela primeira vez. A gente tem aqui o canal de Santos, que é a abertura pro porto. Passa bem aqui na ponta da praia. Então os navios passam aqui bem perto da gente. E a galera que vem aqui olha pela primeira vez isso e fica impressionado mesmo. Fica maravilhado, né? Tive bastante amigo em Goiás, morei muitos anos lá. E as amigas que vieram aqui adoraram ver os navios passando. A galera olha isso aqui e fala, meu Deus, tem um navio passando do meu lado, sabe? É coisa bem perto assim. A galera não tá acostumada a ver isso, né? Mesmo quem mora em praia, cidade com praia, não tem um porto. Sem contar que esse bairro aqui é muito privilegiado, né? Tem um pôr do sol, nascer do sol, incrível. É, a ponta da praia tem uma vista pro resto da cidade, na hora da praia de Santos. Eu remei aqui durante um tempo, Canoa Havaiana. Tem as guardarias que você pode alugar, Canoa Havaiana, caiaque, stand-up. Então você consegue dar uma volta aqui. É aqui também que fica a entrada da balsa entre Santos e Guarujá. Também é o lugar dos famosos centenários clubes de Santos. Aqui na ponta da praia temos alguns. Eles são históricos aqui, todo mundo conhece. Quem nunca foi numa festa em algum clube, toda parte da hora da praia de Santos foi reformada recentemente. Então toda a ciclovia tem uma aparelagem pra fazer exercícios, quem gosta. Tem mais espaço pra calçada, pra quem gosta de correr e tudo mais. Aqui, ó, vocês podem ver a criançada andando de bicicleta, se divertindo. Então conheço a ponta da praia de Santos que vale a pena. Música Estamos agora aqui sentados na praia da Aparecida. O que ninguém entende é que Santos tem só uma praia, só que essa praia única tem vários nomes. E o nome depende do bairro que você está. Estamos agora no bairro da Aparecida, então a praia é da Aparecida. Tem a praia do Gonzaga, a praia do José Menino, a praia do Imbaré. No final é tudo uma coisa só. Na verdade é uma praia só, só que tem vários nomes. É diferente das cidades turísticas que a gente vai, das cidades de praia que a gente vai. Você comentar com alguém, ó, tô na praia do Gonzaga, a pessoa já sabe que lugar da praia você está, né? E a gente usa muito o canal, a gente falou num outro vídeo que Santos é dividido por canais, né? São sete canais. E a gente usa bastante as referências também pra falar quando a gente está na praia. Ah, tô na praia do canal 3, tô na praia do canal 2, canal 6, isso que vai. Santos tem o maior jardim de orla do mundo, a gente está no Guinness Book. A Praia de Santos tem oito quilômetros, eu não sei se o jardim tem tudo esse tamanho. O pessoal vem pra cá pra dar bicicleta, dar de patinhas. E aqui a gente está perto da pracinha do Sapo, que é uma pracinha que vocês viram aí nas imagens. E as crianças ficam lá girando, dando várias voltas de bicicleta, skate, patinhas. Essas crianças ficam que nem malucas rodando ali até ficar tontas. Eu te falo isso porque quando eu era criança eu fazia isso também. Então é um lugar legal, um ponte de encontro assim da criançada. Tem dia que está lotado, assim, a locação máxima ali, tem muita criança, atropelamento, vários acidentes. As crianças ficam frenéticas ali rodando. Bom, galera, estamos agora aqui na Praia do Imbaré, em Santos. Vocês já sabem, já estão ligados onde é? Ou no Canal 4, né? Também, perto do Canal 4. Também é conhecido por causa da Igreja do Imbaré, aqui de frente pra praia. Ela começou com uma capela em 1874 e tiveram várias reformas, até se transformar na Igreja do Imbaré. E o mesmo arquiteto que fez a igreja da sede de São Paulo foi o cara que projetou essa igreja aqui. Exatamente, uma igreja gótica, estilo gótica, medieval. Aqui em Santos a gente tem uma praia bem estruturada. Na areia a gente tem várias barraquinhas, elas oferecem guarda-sol e cadeirinha. A grande maioria não cobra, se eles cobrarem você pode fugir pra do lado. É só você consumir no local e beleza. Você também pode trazer sua canga, seu guarda-sol e não ficar dependendo de ninguém. No final de cada canal tem os quiosques. Então bem aqui na calçada da praia, todo final de canal tem quiosque. Você pode comer um sanduíche, almoçar, tomar uma cerveja, tem água de coco pra quem gosta. Bem atrás da gente, são vários quiosques. Logo em frente à Igreja do Imbaré. É conhecido como CPL, Centro de Paquera do Imbaré. É um nome antigo que pegou e ficou aqui. E são vários quiosques juntos. Tem mesa, banco pra você sentar e consumir o que você quiser. À noite o pessoal gosta de vir pra cá também. A gente fez pra praia aqui, curtindo. Agora a gente tá aqui na Praça das Bandeiras. Uma das praias mais conhecidas de Santos, a Praia do Gonzaga. É o bairro mais comercial, né? A gente tem os shoppings, cinemas e todo o comércio. Muita loja. E temos aqui a Praça das Bandeiras, que hoje está sem bandeiras. Sempre tem alguma coisa faltando. Tem que acontecer alguma coisa nos nossos vídeos. É que também funciona como ponto de encontro, né? Tem uma galera do ciclismo ali. Tem um bondinho aqui do lado, que o pessoal tira foto. Tira foto. Então você pode sair da praia aqui, comer alguma coisa aqui no shopping, no Gonzaga. E depois volto pra praia, quem quer, curtir aí. Agora a gente tá entre o Gonzaga e o Canal 2. Tamo aqui no Posto 2. E aqui a gente tem a primeira escola pública de surf, no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas Santos é pioneiro no surf aqui no Brasil. Com Osmar Gonçalves, na década de 30. Ele foi o primeiro surfista brasileiro. Tem uma estátua de homenagem pra ele ali no canto. Bora pra mais! No primeiro vídeo, a gente foi no emissário submarino. Portanto, a gente não vai dessa vez agora lá. Até porque ele tá sendo reformado. Vai mudar bastante a estrutura do emissário. Se você quiser ver como é que é o emissário submarino que fica na divisa de Santos com São Vicente, é só passar lá no nosso primeiro vídeo. Bom, galera. E esse vídeo vai ter um bônus. Estamos indo diretamente pra Ilha Porchat, em São Vicente. Que é um lugar muito bonito. É uma das melhores vistas que você tem aqui da Baixada Santista, da Praia de Tararé de São Vicente e a Praia de Santos. Então a gente vai mostrar pra vocês que é um lugar que quem visitar aqui tem que conhecer. Estamos passando aqui agora, canal 1, logo na frente da divisa. Pra quem não sabe, a Praia do Tararé é a continuação da Praia de Santos. Então vocês vão ver aqui a continuidade da Orla. Ilha Porchat tá logo no final da Praia do Tararé. Logo em seguida tem a Praia dos Milionários. São duas praias que são bem próximas. E é isso. Até lá. Bom, galera. Estamos chegando aqui no nosso último ponto turístico. Nosso rolê tipicamente Santista. Vocês não podem deixar de conhecer esse lugar. Estamos no mirante da Ilha Porchat, como eu expliquei anteriormente. É uma continuação da Praia do Tararé. Estamos aqui no Monumento dos Kahnemeyer, né? O Kahnemeyer fez esse monumento aqui pra comemorar os 500 anos do Brasil. Então é um arco bem bonitão. Tem muita gente que mora aqui, né? Tem restaurante. Hotéis. Hotéis, pousadas. Os turistas adoram vir aqui e fazer umas fotos, porque a vista é incrível. Vou mostrar o pôr do sol que tá rolando aqui e a vista é maravilhosa. E aí E aí E aí Tchau.